O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir o orçamento secreto. Primeiro, determinar que todos aqueles que receberam, que indicaram as emendas do orçamento secreto, tenham seus nomes revelados, ou seja, a gente vai saber um por um em até 30 dias, que é o prazo que o Supremo deu, quais foram os parlamentares que venderam os seus votos para o governo Bolsonaro. Vai ser até interessante ver alguns deputados bolsonaristas que adoram se dizer preocupados com a população, que sempre votam pelo melhor do povo, etc. Ver o quanto eles receberam para estar apoiando o governo. E, além disso, o Supremo também exigiu que o relator do orçamento demonstrasse quais foram os critérios de distribuição de cada uma dessas emendas. E, para além disso, também está suspensa a execução do orçamento secreto, está suspensa a execução, que significa que nenhum centavo pode ser liberado, pode ser executado do orçamento secreto até o final do ano. E, para o ano que vem, o Centrão já está pensando em algumas outras alternativas de orçamento para se financiar. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas não sem antes, claro, você dar aquela canetada na rubrica de RP9, no botão de se inscrever no canal, no sininho, para você receber as notificações. Também clicar no link para você que está interessado em debate político, saber uma perspectiva liberal dos principais temas de debate da atualidade. Já saiu o novo livro pela editora Almedina, só clicar no link que você já adquire, inclusive, já autografado. E agora, vamos falar sobre essa decisão. Uma excelente decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, havia sido uma liminar concedida monocraticamente. Liminar é uma decisão provisória, é uma decisão concedida em caráter de urgência. Monocraticamente, é uma decisão concedida por um ministro só. Muito bem, então, a ministra Rosa Weber soltou essa liminar monocraticamente, decidindo, basicamente, que os nomes deveriam ser revelados em 30 dias e que o orçamento, a execução do orçamento secreto, estaria suspensa até que o Supremo Tribunal Federal tomasse uma decisão definitiva. Pois bem, sobre essa liminar, o Supremo tomou essa decisão, referendou, chancelou, aprovou essa medida tomada pela ministra Rosa Weber e agora a Câmara vai ser obrigada a mostrar, a Câmara e o governo vão ser obrigada a mostrar, cada um dos beneficiários, as entidades que receberam, os prefeitos que receberam, os governos estaduais que receberam e os deputados que indicaram essas emendas no orçamento secreto, quais foram os critérios utilizados. Justamente, o orçamento é chamado de orçamento secreto porque a gente sabe o valor, mas não sabe quem indica, não sabe para onde vai, não sabe quais foram os critérios utilizados e é engraçado ver como já tem deputado tentando fazer malabaísmo, como já tem deputado tentando dar duplo twist carpado na sua argumentação, dizendo que isso é uma invasão do Supremo Tribunal Federal nas prerrogativas do Poder Legislativo. Primeiro, é muita audácia o sujeito acreditar que alguém vai cair na conversa de que é papel do Poder Legislativo, carimbar todas as verbas do Poder Executivo e indicar de acordo com a votação, se o sujeito é da base aliada ou da oposição. Isso não é papel de parlamento nenhum do mundo, em nenhum sistema republicano, em nenhum sistema constitucionalista, nem mesmo em ditaduras você tem essa definição por parte do parlamento. Mesmo na ditadura, a execução orçamentária fica a cargo do Poder Executivo. Agora, para além disso, o Supremo reforçou um ponto fundamental levantado pela ministra Rosa Weber, que é que nós temos princípios constitucionais que determinam como a coisa pública deve ser tratada, como o orçamento público deve ser tratado. E você tem regrinhas ali na nossa Constituição que determinam que o orçamento público deve seguir. E os atos públicos de maneira geral, os atos administrativos de maneira geral, precisam seguir o princípio da legalidade, ou seja, o ato precisa ser exercido por uma autoridade pública exercer um poder. Aquele poder precisa ter previsão legal da impessoalidade, ou seja, você não pode, por exemplo, ah, eu vou criar um novo programa social, vai chamar Bolsa Bolsonaro. Que é para quê? Para todo mundo falar do Bolsonaro quando estiver falando daquela bolsa. Não, você não pode fazer isso porque a administração pública tem de agir de maneira impessoal, ela não pode ser personalista, ela não pode agir de maneira patrimonialista, ela não pode confundir aquilo que é público com aquilo que é privado e vice-versa. Além disso, também o princípio da moralidade. Vender voto em troca de emenda parlamentar evidentemente não é moral. A gente pode ter grandes discussões sobre o quanto é flexível você colocar, ou o quanto de insegurança jurídica pode gerar você colocar um princípio tão subjetivo como a moralidade na nossa Constituição. Agora, eu não tenho dúvida de que não existe um advogado, um promotor ou um juiz que tenha uma interpretação que faça com que o princípio da moralidade se enquadre, se encaixe em venda de voto. Isso realmente é muito difícil você encontrar. É consensual que não é moral vender votos em troca de emenda parlamentar. Isso sem falar que você cria cidadãos de segunda classe. Ou seja, eu que represento a parcela do meu eleitorado, do segmento ideológico que eu represento, do Estado de São Paulo, os liberais, pessoas de direita, críticas ao governo Bolsonaro, os meus eleitores vão merecer menos emendas, menos recursos para a sua saúde, para a sua educação, para a sua infraestrutura, do que parlamentares que são da base bolsonarista só porque eles são da base. Ou seja, tem cidadãos que elegem representantes que são sub-representantes. Para vocês terem uma ideia, emenda parlamentar por si só, ela possui critérios de transparência, possui critérios de igualdade. Todo parlamentar tem o direito de indicar todo ano 15, 16 milhões de reais para entidades, 50% de entidades de saúde, e os outros 50% se dividir em infraestrutura, em educação, saneamento básico e etc. E você consegue acompanhar no site da Câmara dos Deputados a execução de cada uma dessas emendas, quanto o deputado destinou para cada entidade, quanto cada entidade recebeu, para qual projeto. Tudo isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, tudo isso é fiscalizado pelo Ministério Público, e é fiscalizado por você, cidadão, que entra no site da Câmara dos Deputados. Isso é completamente diferente do orçamento secreto. Você não tem os dados de quem indicou, de quanto indicou, de para qual obra foi, você não tem dado nenhum. Tudo acontece às escuras. Isso, evidentemente, fere de morte o princípio da moralidade. Para além disso, você tem o princípio da publicidade, que o próprio nome já fala por si só. A coisa pública precisa ser pública, precisa ser publicizada, precisa estar às claras. Todo mundo precisa saber onde é que o dinheiro público está sendo gastado, por que está sendo gastado, e por quem está sendo gastado. O que não acontece no orçamento secreto. E, por fim, o princípio da eficiência. Esse é um dos mais esquecidos da administração pública. Apesar de estar na nossa Constituição, o princípio da eficiência é, basicamente, você busca ter o melhor resultado, você busca ter o melhor aproveitamento possível do recurso público, sabendo que a gente vive num mundo de recursos escassos e que o orçamento público é escasso, apesar de alguns parlamentares acharem que o dinheiro público é infinito, o dinheiro público acaba e, justamente por isso, precisa ser gasto da melhor maneira possível. E, claro, que gastar com compra de votos de parlamentares não é a melhor maneira, não é a maneira mais eficiente de gastar dinheiro público. Então, acertadíssima a decisão do Supremo Tribunal Federal. Aliás, finalmente, uma boa decisão do Supremo. Aliás, finalmente, uma boa notícia de qualquer lugar nesse país, que é um negócio que você fica, principalmente eu aqui na Câmara, que é derrota dentro das comissões de manhã até o final da noite, indo para a madrugada nas votações mais polêmicas. É ficar trabalhando o dia inteiro só para ficar vendo a derrota sendo imposta e martelada na sua cabeça em todos os projetos, seja os projetos que você é contra sendo aprovados ou os projetos que você é a favor sendo rejeitados. Enfim, quando você tem uma base bolsonarista e uma base do centrão que consegue, maioria, para aprovar o que quiser, para abarrar o que quiser e, por outro lado, na oposição, sequer na oposição eu sou representado, porque a maior parte dos oposicionistas são lulistas, quando você está espremido nesse meio ali entre bolsonaristas e petistas e lulistas, fica realmente difícil ter alguma boa notícia, mas finalmente uma boa notícia essa do Supremo Tribunal Federal, mas, mas, infelizmente, eu gostaria muito de terminar esse vídeo com esse gosto positivo, com esse gostinho de vitória aí para vocês, mas, no mesmo momento em que essa decisão do Supremo foi tomada, também foi tomada outra decisão, dessa vez pelo Superior Tribunal de Justiça que anulou todo o processo contra Flávio Bolsonaro, o processo das rachadinhas foi anulado pelo STJ, porque o STJ considerou que o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado retroativo, o foro dele de senador se aplica para os crimes cometidos quando ele era deputado estadual, deputado estadual também tem foro privilegiado, mas não no Supremo, tem foro privilegiado no Tribunal de Justiça do seu respectivo estado, no caso, o TJ do Rio de Janeiro, então, você já estava numa fase de apresentação de denúncia, a denúncia já tinha sido acolhida, a gente tinha se tornado réu, já estava extremamente avançado, só faltava a condenação, agora o processo vai ter que voltar para esse taca zero, não é tão ruim como se ele tivesse sido absolvido no acordão, não, ele não foi absolvido, as provas vão poder ser colhidas novamente, os testemunhos vão poder ser colhidos novamente, todo mundo admitindo dentro do gabinete dele, os estratos bancários vão poder ser coletados novamente, mas volta tudo para a estaca zero, a gente sabe como é lenta a justiça brasileira, ainda mais no Supremo Tribunal Federal, agora que o foro privilegiado retroativo foi reconhecido, é assim, infelizmente a gente não passa nenhum dia nesse país sem ter uma notícia devastadora como essa, mas para além do precedente, já seria uma notícia ruim o suficiente se fosse só para o Flávio Bolsonaro, mas para além desse precedente para o Flávio Bolsonaro, você ainda garante para todos os outros parlamentares que assumirem cargos maiores, que assumirem cargos com o foro privilegiado em instâncias superiores, eles vão ter todos os seus processos anulados com base nesse precedente, com base nessa jurisprudência, vão pedir para anular para começar da estaca zero no foro competente para julgá-los no exercício do cargo atual e não no antigo onde eles cometeram o crime, ou seja, prefeito, por exemplo, que é julgado pelo TJ, se ele se transformar, vamos supor, num desembargador, ele, esse prefeito, vai ter os seus crimes cometidos em modo prefeito, julgados pelo STJ, que é a instância responsável competente por julgar desembargadores. E por aí vai, para outros cargos também, se o sujeito é um deputado estadual, depois se torna um senador, depois se torna presidente da república, e por aí vai. Infelizmente, não ficamos apenas com a notícia positiva do STF, mas também com mais esse retrocesso promovido pelo bolsonarista, promovido pela quadrilha familiar bolsonarista, que vai impor ainda não só esse caso para o Flávio Bolsonaro, mas para todos os outros criminosos políticos do nosso país. e por aí vai.